Deus, meu Deus Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Adeus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Pois ainda o louvarei Pois ainda o louvarei Pois ainda o louvarei Eu Te louvarei Em meio às provações Oh, glória a Deus Em meio às lutas Eu Te louvarei Eu Te louvarei Venha o que vier Pra sempre, pra sempre Te louvarei Sim, eu Te louvarei Oh, Jesus Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Senhor